Está na hora de pensar em soluções para a sua cidade. Prepare-se para as eleições municipais. Escolha quem merece levar o seu voto. Assista ao vivo aqui na TVE aos debates entre os candidatos a prefeito de Porto Alegre e das principais cidades da região metropolitana. No primeiro programa, é a vez dos concorrentes à Prefeitura de Esteio discutirem suas propostas e prioridades. TVE Eleições 2012. Estreia quarta, dia 15, 10 da noite. Com transmissão simultânea pelo site tve.com.br e pela rádio FM Cultura, 107,7.